Esperem aí que vocês vão ver. Vocês ficarão sabendo na próxima estação. Nossa, mas a tua voz tá horrível. Olha, depois da Karina citar esse monte de estatísticas, eu vou falar qual o resumo da ópera. Comédia sertaneja universitária. Mais de um milhão de acesso diário. É uma loucura, o povo tá maluco. Eu falei pra vocês, cola na minha, o papai sabe o que faz. Tá bom. E aí, curiosos pra saber o que vai rolar nessa aventura? Mas calma, mas calma que vai ser uma surpresa. Teremos fortes emoções, mas tudo dentro da mais perfeita segurança. Serve também pra acabar com uma nova ameaça que já existe no sul do Brasil e que agora começa a aparecer nas regiões produtoras do Cerrado Brasileiro. Que beleza! Parece que chegou a hora da colheita. Maninha, força total aí! Isso é que eu chamo de uma verdadeira explosão de vigor e produtividade. Epa, o que que é, seu Reginaldo? Vai bater na gente agora, né? Onde vem essa voz? Olha lá, pai. Aquele nosso grande amigo ali, ó, chegando. Lero, boa aventura, firmeza, turnê tá garantida. Batizado da Marininha, churrasco do bola, aniversário do Bibio. Queridos, nós vamos ser um sucesso. Amor de Deus, não conta pro papai o que aconteceu aqui hoje. Oh, desculpa aí, pessoal. Falando em passeio, aula de inglês, carro, esperamos vocês na primeira estação. Um milhão de acesso no diário. Depois do segundo mês, 180 milhão. Depois da chile inteira, velhinha! Aqui termina essa nossa viagem. Parece que todo dia chega uma nova. Um milhão de acesso no diário.